Olá pessoal, aqui é o X, eu vou mostrar como fazer o Sonic Pixel ou pode chamar de Dork Sonic, pois esse Sonic desse jeito veio de um canal que se chama Dork, que se escreve assim quando é, quando, é, tá bom, deixa eu falar, D-O-R-K-L-I, é esse que se escreve o canal, sabe? Então vamos começar, né? Eu que achei as texturas, mas eu acho que eu vou deixar o link, só que eu esqueci como mostra, mas, tipo assim, ó você pega o link desse jeito, você aperta duas vezes desse jeito, sabe? Aí você aperta copiar isso eu faço no meu computador, tipo assim Aí eu mudei a cor, porque é só Gimme Pace, só ganho com Robux, mas pode ser qualquer pessoa que ganha, isso é sortudo mesmo, mas tem problema não, vamos continuar tranquilamente Então, alguns itens eu usei textura, tipo esse daqui, ó Real Sonic Air, sabe? Mas aqui tem um emoji muito estranho, mano É só fazer igual que eu faço, ó Aí, aqui fica escrito copiar, aí você aperta Quando você faz no celular, tô fazendo, é no celular Mas aqui você muda a textura, o preto, né? E daí eu tô fazendo um vídeo Já tem pouco, já tem muito tempo que eu não faço vídeo, desculpa É... Eu vou fazer vídeo todo dia Agora eu vou fazer, sabe? Aqui tem a barriga, essa textura aqui É só você ver esse vídeo, que eu vou entender Eu vou mostrar aí na descrição, tá? As texturas, ok? Aí eu vou falar o vídeo Como eu ganhei a roupa aqui, ó Tipo essa daqui, sabe? Eu vou... Eu vou falar o vídeo Tipo assim, ó É o vídeo de como fazer o Sonic CD Pois é o Sonic Pixel É o... É o Sonic 1 Que falou de 1991 Eu já... Até tendo meus favoritos Que você consegue pegar os seus itens normalmente E me pensei, tipo assim, ó É tipo... Você compra com Robux É só... É... É... É...